Música Para garantir a qualidade de vida dos capixabas, o governo do Espírito Santo vem realizando expressivos investimentos na área da saúde. Nesta quinta-feira, 20 de setembro, o município de Alegre foi contemplado com a moderna Unidade Saúde da Família, que foi inaugurada pelo governador Renato Casagrande. Quando você tem uma atenção primária eficiente, o primeiro atendimento sendo bem feito, nós poderemos resolver e podemos resolver grande parte das demandas na área de saúde. Um atendimento bem feito na Unidade Saúde evita que uma pessoa vá procurar um hospital, vá ocupar um leito do hospital. Esta já é a 20ª Unidade Saúde da Família inaugurada pelo governo, que até em 2014 vai entregar outras 53 unidades por todo o estado. Mais de 75 milhões de reais serão investidos. É uma Unidade Saúde que vai atender 6 mil pessoas, pode contar com duas equipes de saúde da família. Então, ela é uma unidade que qualifica o atendimento, porque ela melhora o ambiente de trabalho. Ela oferece novos serviços dentro de uma unidade de saúde, como salas odontológicas, salas de pequena cirurgia, auditório para fazer educação em saúde. Além da saúde, o governo também levou mais segurança para Alegre, por meio da instalação de um plantão 24 horas na delegacia de polícia. O investimento vai oferecer maior atenção aos casos de criminalidade do município e regiões vizinhas e faz parte do programa Estado Presente em Defesa da Vida. É um grande passo no interior do estado, na interiorização da segurança pública e com isso nós vamos fortalecer os plantões e fortalecer também a segurança local. Legenda Adriana Zanotto